Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no Armarcos, voltando para falar de mais um álbum. Sim, e pro meu azar, ou pra minha sorte, depende do referencial, dois grandes álbuns foram lançados em um curto espaço de tempo. O novo do The Black Dahlia Murder, banda que eu curto pra cacete, gosto mesmo, mas vou priorizar esta semana um novo álbum do Trivium. Banda norte-americana, originária de 1999, os caras são prodígios pra cacete, surfaram algumas ondas de movimentos de metal, mas sempre buscando uma identidade muito próxima, sofreram com comparações com uma banda que é referência mundial pro som pesado, mas como eu sempre faço quando eu vou falar de uma banda pela primeira vez aqui no canal, faço ali um breve resumo, então vamos voltar para o primeiro álbum dos caras, Embers to Inferno. álbum de 2003, ou melhor, lançado em 2003, chamou muito a atenção, gabaretou os caras pra excursionar com ninguém mais, ninguém menos que o Machine Head, que os últimos álbuns ali deu uma derrapada, mas enfim, eles se recuperam logo mais. E o Trivium chamou muito a atenção, eles faziam ali uma mistura de trash, com algumas coisas meio modernosas, conversando com um movimento que estava crescente lá nos Estados Unidos, do metalcore, eles tentaram se livrar um pouco dessa mácula, digamos assim, porque como todo movimento que é muito popular, a galera mais tradicional dá uma escanteada, não gosta, mas é fato que eles, por serem novos, muito novos, o Math, que é o vocalista, quando ele gravou esse primeiro álbum ele tinha só 17 anos, então assim, era uma gurizada muito medonha pra época. Eles acabaram pegando ali algumas influências do metalcore, mas sempre priorizando o trash metal, muito bem executado, muito bem feito, chamaram a atenção de outros grandes artistas e foram convidados pra excursionar mundo afora. Eles, nesse momento, eles estavam ainda começando a crescer e teriam ali, de fato, seu nome gravado na história com um excelente show que foi pra lançar o grande álbum Ascendence. Esse álbum é o primeiro com o que seria o trio mais forte da banda, que é o baixista, o Math, guitarrista e vocalista, e o Greg, que é o outro guitarrista solista lá, cabeludão muito do doido. Essa é a única parte da banda que, de fato, vai permanecer daqui pra frente. O resto sempre vai ter algum álbum em que algum baterista gravou no máximo duas vezes ou deu ruim e o cara saiu no meio da turnê, coisa e tal. Mas é curioso que a saída e entrada de bateristas não afeta tanto a linha criativa do Trivium. Eles têm ideia de onde eles querem chegar e como eles querem chegar lá. Ascendence é um dos melhores álbuns dos caras. Eles conseguem misturar ali a questão do metalcore que tava já consolidado nessa época mundialmente falando. Tipo assim, chutava uma árvore e saia cinco, seis bandas de metalcore. Mas eles conseguiam ali colocar tanto a sua influência de trash como algumas pitadas de metal progressivo. Quando eu digo metal progressivo, não é pra tu imaginar cinco mil notas e o Petrute fazendo cinco mil solos e várias viradas de bateria. Aqui o metal progressivo que é citado como referência é a evolução da música como um todo, fugindo um pouco de estruturas já pré-determinadas. Eles reinventam, coisa e tal. Muitos solos, eles sempre foram muito bons nisso. Os dois guitarristas solam, é muito legal. Gosto demais das bases do metal. E ali ele tava berrando feito um condenado, velho. Era desgraceira pura e absoluta. 2006, The Crusade. Chegamos no momento em que o metalcore já tava ali começando a ficar escanteado. A galera já tava meio que enchendo o saco daquela porra. A grande realidade é que o movimento de bandas que surgiram em 2000 e conseguiram alguma coisa dentro do mainstream tava meio nebuloso. O movimento do no metal já tava morto, bandas não sabiam mais o que fazer, coisa e tal. O streaming já tava muito mais forte do que era anos antes. Então a indústria estava se adaptando às modernidades e novas tendências de como vender música. O Trivium embarcava nessa onda, colocava ali uma influência do que tava tocando na rádio, trabalhava suas próprias influências pra ter um som mais próximo do que deveria ser o som deles de fato, pra não ter comparação nem com essa nem com aquela outra banda. E eles estavam conseguindo ali se destacar dentro da cena meio caótica desse momento do mundo musical. Só que aqui começa uma merda muito, muito grande. O Met começa a postar em vocais mais limpos, coisa e tal, sai um pouco da parada do metalcore, vem uma coisa mais trash, anos 80, e aí começou a comparação com o Metallica. E aí a merda tava feita. Qualquer banda gostaria de ser o Metallica, sendo muito sincero. Tu tem fãs, bilhões na tua conta, faz show onde tu quiser, arena. Cara, quem não quer ser o Metallica? A grande realidade é essa. Só que tu ser comparado com o Metallica logo no teu terceiro álbum é uma puta de uma responsabilidade. E as comparações não foram muito legais, porque aí tu pega aquele fã mais tradicional do Metallica, aquele fã que gosta realmente da década de 80 do Metallica, e bota pra ouvir Trivium, fica aquela coisa meio... Cara, não tem nada a ver. O James canta limpo de uma maneira muito mais legal. E é fato, nesta época, neste momento específico, o Met ainda não tava mandando tão bem nos vocais limpos, e as músicas eram, digamos, mais festivas, assim, era uma coisa mais alegre. Tanto que é um dos álbuns que eu menos gosto dos caras do Trivium. Chega 2008, e aí o Trivium começa a postar em alguma coisa um pouco mais obscura, mais pesada. Entram guitarras de sete cordas, temos afinações mais tensas, densas, pesadas, letras obscuras. Volta o bom vocal gutural, que ainda não era o álgeri do método, mas volta o vocal gutural, que ele sabe fazer, ele sabe encaixar. As músicas ficam ainda mais complexas, músicas maiores. Algumas pessoas até, novamente comparando com Metallica, chamam este álbum como o Injustice For All do Trivium. Composições mais complexas, como eu disse, letras mais obscuras, volta o gutural, tava legal, tava bacana, só que eles queriam mudar novamente, eles queriam seguir o seu processo evolutivo pra chegar num som somente do Trivium. Só, tipo assim, de tocado sabe que é Trivium. Como o Slayer, quando começa a tocar, tu sabe que é Slayer e Metallica, enfim. E chegamos em 2011, e aí temos uma mudança na bateria, uma mudança na ideia de composição. Chega em Waves. Chegamos em 2011, e temos um novo álbum com um novo baterista. Novas pegadas, nova proposta. In Waves é um álbum um tanto quanto diferente dos demais. Tem mais quebradas, solos bem divididos, as letras são mais questionadoras, de cunho mais pessoal, coisa e tal. Não foi um álbum que boa parte dos fãs gostaram. Eu me amarrei pra caralho, é um dos álbuns que eu mais gosto dos caras. Inclusive, foi na turnê do In Waves que eles vieram à Brasília e tocaram no Porão do Rock. E, nota totalmente pessoal, foi o show que salvou a minha vida. No dia que ia ter o Porão do Rock, eu recebi por Whatsapp, não, não era nem Whatsapp, era MSN, veja só. Tô, velho. Tô terminando contigo, vai viver a tua vida, foda-se, seu escroto do caralho. E aí eu fui pro show do Trivium, tava meio mal, tava pra baixo, coisa e tal. Quando começou o show dos caras, velho, eu fiquei possuído pelo capiroto e foi muito foda. Eu vi que eu não precisava ficar tão mal assim, por mais que eu tenha ficado, mas tomando umas brejas, curtindo uma música, sentando a porrada da galera lá no meio da Roda Punk. Foi muito legal, me senti vivo novamente. Foi o show que me botou pra cima. É um álbum que eu gosto muito, conversa com o momento que eu tava vivendo e era o que eu precisava ouvir pra me reerguer e seguir em frente, coisa e tal, e chegar onde eu tô hoje aí, com quase, não vou dizer a minha idade, foda-se. Enfim, chegamos em 2013, vocês veem que eles têm um processo de criação muito rápido, a cada dois anos praticamente os caras lançam um álbum novo. Queriam mudar, queriam testar novos, chegar em novos horizontes, chamam o vocalista do Disturbed, o David Draymond, para produzir The Vannegan's Fails. E aí a coisa ficou, o caldo deu uma entornada, por quê? Com a influência do David, muitas das linhas vocais, principalmente os vocais sobrepostos que o Matt fazia, lembravam demais o vocalista do Disturbed. E tem muita música ali que tem riff que, cara, seria muito fácil encaixar no Disturbed, salvo ali alguma coisa mais fritadona, coisa e tal. Mas o fato é que aqui, cara, vamos jogar muito limpo. Disturbed é uma das poucas bandas, hoje, dentro do cenário de metal, vamos dizer assim, que quando lança, tá em primeiro colocado na parada de sucesso, bilba, coisa do tipo. Era interessante pro Trivium ter essa influência, refrescar as ideias e tentar alguma coisa nova. Fato é que é um álbum um pouco mais coeso, digamos assim, não tem tanta fritação, não tem tanta invencionice, ele é mais compacto. Eu gosto dele, mas realmente quando eu penso que, cara, nessa linha de vocal parece o David gritando, dá um certo... Nada contra o Disturbed, eu acho que é uma banda que é legal, meio que se perdeu no último álbum, inclusive tem crítica aqui no canal. Mas, sendo muito sincero, eu acho que a gente podia ter pulado o Vending Us Fail, sabe? Tipo, ou ter deixado a influência do David um pouco mais de lado e ser mais trivium, menos Disturbed. Mas não é um álbum ruim, longe disso. Se tu não escutou, vale a pena escutar Strive, que é bem legal. 2015, Matt finalmente vai cumprir o seu desejado sonho de cantar um álbum inteiro com vocais limpos. Sim, ele se propôs esse desafio, na realidade, na época do Shogun, ele já queria ter lançado uma coisa mais de boa, mais leve, ele estava passando por problemas de voz, então ele precisava dar uma calmada ali, dar uma treinada, uma técnica, enfim, seja lá o que for que ele precisava fazer, ele precisava lançar um álbum com músicas que tivessem vocal limpo, fossem mais... comercialmente falando, interessantes. Aqui tem uma grande influência de uma outra banda que também suavizou o seu som, que é o In Flames. In Flames já tinha, nessa época, também lançado um álbum que deixava muito de lado o death metal melódico que eles faziam, e apostava num rocão, meio comercial, meio metal, com muita coisa, passagem limpa, coisa e tal. Não é ruim, é o álbum do In Flames, por sinal, que eu gosto bastante. O do Trivium é interessante, é muito radio-friendly, aquela coisa que os americanos chamam de cara, dá pra trocar na rádio, tá de boa, pode ouvir com a tua família, não tem palavrão, não tem chegamento, não tem desgraça. Às vezes, tem duas ou três letras ali que falam sobre assassinato, coisas um pouco mais pesadas, mas a pegada e a estrutura das músicas são muito convidativas, é um álbum gostoso de se ouvir. Me pegou um pouco desprevenido, eu até pensei, cara, será que eles vão tentar fazer uma coisa meio Volbat, porque tava uma pegada parecida com o Volbat. Não seria ruim, mas eu acho que aí fugiria do que é o parte legal do Trivium. Eles fizeram shows, a crítica gostou, os fãs nem tanto, ficou aquela dúvida, chegamos em 2017 e aí é pra calar a boca de todo mundo, inclusive desse que vos fala. Os caras resolvem mandar pra puta que parei o vocal limpo, volta a agressividade, volta pesado, troca o baterista, o cara é uma máquina tocando, muita fritação, muito blast beat, estou falando de The Sin and The Sentence de 2017. Cara, o álbum foi tão impactante que eles concorreram ao Grammy com uma das suas músicas, fizeram shows pra caralho, eu tava torcendo pra que eles viessem pro Brasil, poder se apresentar aqui. É um álbum, cara, pra mim é um álbum quase perfeito, do começo ao fim, é uma desgraceira, é muito pesado, muito complexo, muitos solos incríveis, incríveis, incríveis. O MEP consegue encaixar agora, de vez, 100% vocais limpos, muito bem produzidos, muito bem gravados, muito bem timbrados, com a sua gritaria do inferno e faz uma combinação do que pra mim, dali pra frente eu sei que agora é 100% trívio. É muito bom de ouvir, é um álbum que eu ouvi à exaustão, salvo engano, quando ele foi lançado, logo na sequência eu acabei indo viajar, alguma coisa do tipo, e cara, é o que eu tocava direto no meu celular. É incrível, vale muito a pena, se tu não conhece, quer conhecer trívio, começa por esse álbum que tu vai ter uma das melhores impressões possíveis e imagináveis. 2020, What the Dead Man Say. Agora o bicho pegou. Formação redondinha, mantiveram o baterista, como eu já disse, o cara é um cavalo, o cara é uma máquina, ele consegue encaixar umas viradas surreais, o bombo duplo do cara é uma desgraceira, o cara é uma britadeira, o cara é um monstro, o cara é um cavalo. Matt tá ultra seguro, e quando eu digo ultra seguro, é ultra seguro mesmo, a ponto do vocal limpo dele ter evoluído muito, muito, mas muito mesmo. Não há como comparar agora Trívio com qualquer outra banda, porque agora é um álbum definitivamente de Trívio. Trívio, se tu for tentar fazer alguma coisa parecida, vai ser chamado de chupação de Trívio. Não tem como comparar com Metallica, eles já estão distantes dessa comparação. A banda está coesa, a banda tá muito forte, em cima do palco é muito bom, eles conseguem ali, o baixista tem uma voz muito boa pra fazer os backs limpos, enquanto que o outro guitarrista faz lá os berros e fica muito bom. Uma das coisas que sempre me preocupavam o Trívio é que tem muita questão de produção em cima dos vocais, estruturas de vocais, linhas de vocais, mas ao vivo eles conseguem se virar muito bem. Pra mim, é um dos poucos álbuns que eu posso dizer que é 10 de 10 do começo ao fim, seja a música Nine, no caso que é um instrumental, até a última. Tudo é redondo, tudo conversa, as letras são quase que uma conversa contigo de como o Matt tá se sentindo, de como ele enxerga o mundo, de como que ele vê perdas, crescimento pessoal, os solos são estupidamente estruturados, o timbre dos instrumentos tá incrível. Na minha humilde opinião, talvez seja um dos poucos álbuns que eu ouvi, pelo menos até agora, 28 de abril, que consegue rivalizar com o álbum do Sepultura, o Quadra. Pra mim, o Quadra, revendo a minha nota, é um álbum nota 10, deixando isso claro, é o álbum que tem os melhores timbres deste ano de 2020. Tivemos já outros lançamentos, mas cara, é uma cavalice absurda, e o Trivium consegue chegar ali, não tô querendo comparar banda com banda, não é querer criar treta, tô falando de aspectos técnicos, e os timbres aqui estão limpíssimos, é muito bom, cara, é um álbum gostoso de ouvir, por mais que ele seja estupidamente agressivo, ele é um soco na tua orelha, ele é pesado, ele é rápido, os solos são belíssimos, eles flertam, eles voltam a flertar com Trash Metal, um Death Metal melódico, que eles nunca esconderam, que conversam um pouco, tem muito Blast Beat aqui, é bem estruturado, ele é bem pensado, bem encaixado, como eu já falei dos vocais, eles são belíssimos, eles conseguem entender basicamente tudo o que o Matt fala, não há por que recorrer à letra, tu consegue entender ali o que ele tá te dizendo, as letras são gostosas, porque te levam a pensar, não é uma letra pura e simples, tipo, ah, eu vou te matar, explode isso, explode aquilo, uhul, sabe, tipo, são letras que conversam com o que tu tá passando hoje, ou que tu pode vir a passar, ou que tu já tenha passado, e te leva a refletir, sair da casinha, sair da curva, muito próximo do que o Sepultura fez também no quadra, como eu disse, o Derek se expôs muito em alguns momentos, com a sua relação com as drogas, o quanto que ele já tentou lutar contra isso, e o seu processo de evolução, o Trivium consegue trazer a mesma pegada aqui, é um álbum nota 10, é humanamente impossível dar uma nota menor do que isso, eu acho que é o melhor do que o Trivium podia nos oferecer neste momento, e me deixa muito empolgado, caso eles mantenham essa formação, pra um próximo trabalho, a mesma coisa com o Sepultura, eu acho que o Eloy, por mais que ele não goste desse título, pra mim, hoje, ele é o melhor baterista de metal, e ser melhor não é ser o mais rápido, ser melhor não é ser o que bate mais forte, é um cara que consegue agregar as suas influências, levar os músicos que estão com ele, a crescerem junto com ele, e isso o Trivium consegue, com esse novo baterista, que já gravou o The Scene and The Sentence, e agrega demais aqui, sendo menos espalhafatoso, que ele foi no The Scene and The Sentence, mas mais coletivo, digamos assim, ele tá mais dinâmico, na coletividade com a banda, então são duas bandas que lançaram álbuns em 2020, e que pra mim já estão ali, pra mim, esse é o melhor álbum do Trivium, ponto. Este álbum, pra mim, é o melhor álbum do Trivium. O Quadra, pra mim, é o melhor álbum do Sepultura, pós Max Cavaleira, pós Igor Cavaleira, e talvez ali no top 3 de todos os tempos, que pra mim é sensacional, é inacreditável, é um álbum, como eu disse, a mesma coisa do Trivium, muito gostoso de ouvir, timbre, letra, solo, tudo estruturado, de maneira muito coesa, é muito bom, vale muito a pena, se tu não escutou, já está disponível em todas as plataformas de streaming, agradecer o Spotify, que sempre me avisa quando sai alguma coisa nova, é este, e eu estava esperando ansiosamente, porque os clipes que foram lançados, são muito bons, fico devendo pra vocês aqui, o áudio dos novos, do novo álbum, mas é que, quando não é um som ao vivo, se a gente botar, pode levar strike, e aí corre o risco do canal, acabar, beleza? Então fiquem ligados, o meu próximo vídeo vai ser sobre o The Black Dahlia Murder, banda de deathcore sensacional, deathcore não, na realidade é um death metal melódico, um dos melhores álbuns que os caras lançaram, e eu vou explicar por que não é o melhor, mas que vale a pena ouvir, e também está disponível nas plataformas de streaming. É isso então, muitíssimo obrigado, acompanha o vídeo até aqui, deixa o teu like, deixa o teu dislike, mas deixa o porquê, pô, Marquão, tu falou bobagem, tu é louco, seu bêbado, maluco, seu gordo, escroto, sei lá, deixa aí nos comentários, se eu falei alguma bobagem, se eu falei alguma coisa legal, te levei a escutar, por favor, deixa nos comentários aí, que a tua opinião é muito bem-vinda, é isso então, gurizada medonha, muitíssimo obrigado, beijo, abraço, tchau, e fui, valeu, falou, tchau,